agilizar a apresentação, não precisa ficar dependendo, então acho que vai ser, agora vai ser rápido. Bom, eu sou o Leo Germani, trabalho com WordPress há mais de três anos, vou fazer quatro anos agora no fundo do ano, que não é muito tempo. Eu trabalhava com web há um tempão já atrás, desde 2000, o primeiro site foi em 97. Nos meados de 2000, como todo programador nessa época, eu fiz o meu próprio CMS, comecei a fazer site para as pessoas, até um dia que você não aguenta mais aquele monstro na tua mão, fui trabalhar no Ministério da Cultura, parei um pouco de trabalhar com o desenvolvimento. Quando eu voltei a trabalhar com o desenvolvimento em 2007, falei, pô, agora eu vou procurar um CMS livre, não vou ficar fazendo o meu de novo, que não leva a lugar nenhum. E aí na época eu experimentei, peguei um projeto em WordPress, um Drupal e um Diuma, para tentar os três, e para mim ficou claro, assim, que o WordPress estava andando as luzes na frente, assim, porque, pela facilidade de uso, não só do ponto de vista do usuário, da interface administrativa, que é muito simples de usar e tudo mais, mas também do desenvolvedor, pela facilidade de entender como é que ele funcionava, como é que você criava um tema, como é que você criava um plugin, dos hooks, enfim, eu fiquei encantado, assim, com a simplicidade, como ele era enxuto, como tinha pouca coisa nele, e o que eu precisava eu conseguia fazer ou com plugins que tinham prontos, ou com plugins que eu mesmo fazia, e, enfim, adotei ele e não me arrependo. O que eu vou mostrar hoje aqui, eu vou mostrar esse estudo de caso do Itznum, para mostrar um estudo de caso de rede social, em WordPress, sem usar o WordPress, para mostrar umas coisas bem diferentes que dá para fazer com o WordPress, que são muito legais, mas é um pouquinho mais técnica a minha apresentação em alguns momentos, então, para quem não curtir muito, peço um pouco de paciência. e também mostrar como é que ela funciona... Ah, eu tenho aqui um voteirinho. Mostrar como ela funciona, mostrar como é que foi feito, e a ideia é que depois a gente possa bater um papo para... Olha, por isso que você tem que pensar bem quando vocês vão comprar um netbook, esses que têm processador Atom. São muito legais, muito leves e tal, mas quando você abre 25 abas no Firefox, eles ficam meio rebeldes. Dá para ler, assim? Não? Aí, pronto. Então, eu vou mostrar também, são algumas telas desse Toque no Brasil, que é uma outra rede social bem semelhante, mas está em uma versão beta ainda, a gente não acabou tudo. Vou mostrar as funcionalidades do Itznum, vou mostrar como é que foi feito por trás disso, e aí vou falar um pouco do porquê da minha escolha de não usar o WordPress nesses projetos de rede social. Então, o Itznum, eu vou mostrar ele no ar, que está mais bonitinho, tem mais conteúdo. Então, essa é a home dele. Eu vou sentar. Ele tem essa home aqui, com vários destaques, os últimos vídeos publicados, as últimas músicas publicadas aqui embaixo. todos os usuários têm um micro-blog, aqui ficam os últimos posts de todo mundo, eles comentam e tal. E essa home aqui, já para começar a brincadeira, ela usa o plugin que a gente desenvolveu lá no Hack Lab, que está publicado, que é o Electrowidgets. Não sei se alguém já conhece. Que é o mesmo plugin que a gente usa no Catraca Livre com o BR. Se vocês verem lá aquela home, ele é todo feito com esse plugin, que é um plugin que permite que você use os próprios widgets do WordPress, os nativos, qualquer widget que você baixe, no front-end aqui. Então, eu estou aqui na home, isso aqui são todos os widgets. E eu posso pegar e configurar a minha home arrastando eles para lá e para cá. E aqui, eu configuro ele. E o widget não precisa ser feito especialmente para trabalhar aqui. Qualquer widget do WordPress funciona com esse plugin Electrowidgets. Então, por exemplo, esse widget meta, aquele que vem já nativo com o WordPress. Seleciono ele, adiciono, ele vai aparecer aqui. Aqui você tem um botãozinho para esconder os controles, para você ver como é que está ficando. E o meta está chegando em alguma hora. Bom, não vou me segurar com isso. Mas então, esse plugin que é bem legal, você pode fazer uns widgets específicos para os sites que você está fazendo. Isso aqui para o pessoal editorial que trabalha com conteúdo é um jeito incrível de organizar os destaques da home, os conteúdos. E dá muita liberdade. Então, por exemplo, no Catraca Livre, a gente fez vários widgets que listam os últimos posts de uma categoria ou listam um post específico. Ela escolhe com foto pequena, com foto grande, com foto média e tal. E ela vai brincando com a home assim. Então, todo dia elas estão mexendo na home de um jeito bem flexível. E aí o meta apareceu. E aí essas configurações ficam sendo salvas como um rascunho que só o administrador vê. Quando ela quer que o público em geral veja isso, ela vem aqui e dá um apply. E aí isso vai realmente, de fato, para o usuário que não está logado. o Toque no Brasil é uma rede social tocada pelo pessoal do Circuito Fora do Eixo, não sei se vocês conhecem, que a ideia é agregar músicos, bandas independentes e festivais independentes e casas de show para os festivais abrem vagas para as bandas. As bandas se cadastram aqui e se candidatam a tocar nos festivais. Então você tem os perfis dos artistas, cada artista tem um perfil com o release dele, e com músicas. Isso ainda está provisório, vai ser mais legal. Computadorzinho leve. Está aí o perfil dele, ele pode colocar umas fotos, umas músicas. Tem também os eventos onde as pessoas podem tocar. Tem um botão aqui, quero tocar, ele vai lá e toca. Mas esse não é o caso de hoje. O caso de hoje é o Itznum. Muito bem. Vamos lá, as principais funcionalidades do Itznum. O Itznum é uma rede social onde as pessoas se cadastram e é de uma ONG, quer dizer, uma empresa social lá de São Paulo chamada Letra Cooperativa. E a ideia deles é distribuir renda e remunerar criadores pelo Brasil. Então eles fazem uma chamada criativa, normalmente tem alguém bancando, fazem uma pergunta, por exemplo, o que é o carnaval, o que deveria ser o carnaval em Olinda, o que é a educação, qual o papel do universitário. Fazem perguntas, tem gente interessada em saber o que as pessoas estão pensando e essas pessoas respondem a essas perguntas com criações, que podem ser vídeos, músicas ou fotos ou qualquer coisa. E aí eles dividem o prêmio entre, sei lá, 20 pessoas, 20 melhores, as criações ganham um prêmio de 300, 400 reais. E isso tem acontecido várias vezes. Então o pessoal se cadastra. Vamos mostrar. Tem um micro-blog. Eu deixei tudo na ordem aqui. Vamos lá. Então aqui é a home. Esse aqui é o meu ambiente local, você vê que está com os conteúdos. Pô, que coisa chata. Eu deixei tudo aberto para ser rápido. Então aqui o cara pode entrar com o usuário e senha dele, pode fazer o login com o Facebook ou pode criar o perfil. Aqui tem alguns campos que o admin pode colocar um textinho, um termos, acordar com termos de uso do site e tal. Mas a ideia é que o cadastro seja bem fácil e depois ele vai completar o seu perfil. Aqui você tem uma lista de criações. Então eu estou no aqui na rede do Brasil. Tem todas as criações. Eu estou logado como Beatles. Então eu vejo a criação de alguém. Ele mandou essa foto. Eu posso comentar. Vai demorar um pouquinho porque o computador está pensando. E a ideia é que, enfim, isso se torne um... Tem uma interação bem fácil. aqui eles, em vez de colocarem um botão de curtir, eles compartilham valores. Então o pessoal compartilha essa obra do amor para essa obra, dou alegria, dou inteligência. Tem uns valores que eles trabalham na rede deles. Impressionante. Aqui a lista de criadores. Tem algumas informações dessas que aparecem aqui. aí o meu perfil. Então esse é o meu perfil. Estou no meu microblog, na verdade. Ah, o comentário entrou lá. Não, eu bato errado. Então esse é o meu microblog. Ah, não. Esse é o meu perfil. Na home do meu perfil, eu enxergo todas as atualizações das pessoas que eu sigo. Que são essas aqui. Quem eu sigo. Mais ou menos como o Twitter. Que é, hoje em dia, para esse tipo de rede, eu acho um tipo de interação bem mais legal do que a coisa de amizade. Eu acho que a amizade, você tem que pedir amizade, outro concorda e tal, não sei o quê. Eu acho que isso tem a ver para redes tipo Facebook, Orkut, que são aquelas redes que você tem seus amigos do colégio. Mas redes do tipo de Twitter que você quer ver o que te interessa. Você não quer... Eu sempre falo, amigos, amigos. Twitter à parte. Você não vai seguir todo mundo que você conhece. Você vai seguir as pessoas que têm coisas interessantes para falar para você. E nessas redes que são redes criativas, redes que você está afim de trocar coisas com pessoas que fazem coisas que têm a ver com você, eu acho essa coisa do seguir, do acompanhar, muito mais interessante do que a coisa da amizade, que um pede, outro responde e tal. Porque você só vai ficar sabendo das coisas interessantes que as pessoas que você considera interessantes estão fazendo. Então, isso eu acho um conceito mais legal e mais ágil de interação nas redes sociais. Então, aqui eu vejo as atualizações das pessoas que eu sigo. E posso comentar já aqui naquele esquema. Interessante. não, por enquanto é só dele, mas a gente quer que eu veja o outro lado. É o outro lado dele. É. Aqui a página de edição do meu perfil. Você vê que está em... Isso eu vou mostrar daqui a pouco. A URL em português, aqui, barra editar. Então, criadores, barra bitos, barra editar. Eu caio na edição do meu perfil, mudo minha foto, todas essas coisas. E aqui o meu microblog. Eu posso escrever mais alguma coisa. Aqui tem todos os meus posts do microblog. aqui minhas imagens, estou na minha aba de imagens e tem um formulário onde eu posso publicar. Eu não configurei a minha máquina direito aqui com permissão, então eu não consigo subir, mas eu subo a imagem, aceito os termos. Se tiver alguma chamada em andamento, eu posso dizer eu quero concorrer, eu quero que essa obra concorra àquela chamada. Eu clico aqui e minhas chamadas, minhas imagens aparecem aqui. Quando eu visito o perfil de uma outra pessoa, na primeira aba atualizações, eu vejo todas as atualizações dela. Então tudo que ela fez aqui junto, microblog, imagem, foto, rádio, tudo na mesma página. E aí posso entrar em cada uma, posso ir em mensagens, mandar uma mensagem para ele. Eu tenho o histórico das mensagens trocadas entre a gente aqui. e aí uma coisa que é legal dessa rede que eu queria mostrar para vocês é que ela é uma rede internacional. Então eu tenho aqui a rede Brasil onde eu estou e tenho também aqui no meu caso fictício do meu ambiente aqui a rede Holanda. Então tem pessoas na Holanda falando aqui no meu ambiente local em inglês, mas falando holandês com as criações dela, com as chamadas dela, com o conteúdo editorial deles, as páginas, os destacas, as notícias, tudo deles, microblog. mas eles são integrados. Deixa eu mostrar como é que isso acontece. Quando, por exemplo, ver que eu estou aqui em ensino 1.mu barra criações, estou nas criações aqui em português. Se eu estou na rede Holanda, por exemplo, holanda.ensino.mu barra creations, a URL acompanha a linguagem do site, mas é o mesmo lugar, são as mesmas criações. As criações são compartilhadas entre todas as redes, assim como os usuários. e aqui a mesma coisa, it's no.mu barra creators barra debitos barra podcast é exatamente o mesmo lugar do que só it's no.mu barra criadores barra bitos barra rádio. Então a URL acompanha o idioma da rede. Isso é feito, o administrador tem uma tela aqui aonde ele escolhe como que a rede da Holanda chama, como é que é isso em português? Na interface em português eu vejo Holanda, quando eu entro na Holanda eu vejo o Brasil com Z, então eu falo como que eu chamo as outras redes, como é que é aquele menu principal chamadas criações e criadores, qual é o slug dele? Esse slug vai me montar a URL. E aí eu tenho uma URL totalmente fora da arquitetura tradicional do WordPress, eu posso criar isso com o URL que eu quiser, se ele mudar aqui vai mudar a URL, vai ser num barra pessoas, vai virar aquele lugar, então para cada rede, porque isso aqui é um WordPress Multisite, deixa eu mostrar aqui o esqueminha, é o WordPress Multisite, o WordPress Multisite já tem os usuários compartilhados, tem uma tabela só de usuários que podem ter permissões diferentes para cada blog, isso já é normal do WordPress, o que a gente fez além disso, é que as criações também são compartilhadas, as criações são posts do tipo microblog, posts do tipo vídeo, posts do tipo rádio, posts do tipo images, então a gente usa bastante o Custom Post Types que está bem fácil de usar agora no WordPress 3, mas que já dava para usar, a gente já usa isso há um tempo, então a gente fez uma tabela de índice que agrega todas as criações de todos os blogs num só, então de qualquer rede você enxerga todas as criações de todas as redes. Vou ter que dar uma corrida aqui, então a gente tem uma tabela de índice de posts, e a gente criou alguns métodos para buscar posts, bem parecido com o método nativo do WordPress, então aqui a gente busca posts, por exemplo, eu quero todos os posts das pessoas que são seguidas pelo usuário logado, então eu vou já pegar todos os posts, todos os tipos das pessoas que são seguidas do usuário logado, isso eu uso para montar a home do perfil de uma pessoa, ou todos os posts do autor, de um autor X, ou todos os posts do tipo música e que o autor é um autor qualquer, e aí isso me retorna já os posts de um de um treinado filtro que fica fácil de eu montar a minha interface. Eu quero correr para a parte do WordPress, não vai dar tempo. Bom, mídias são post types, então a gente usa bastante post types e um formulário customizado. O usuário final não vê o back-end do WordPress, ele fica tudo ali no front-end. E aquelas URLs, para quem se interessou por isso, eu fiz um post recentemente que foi para o site da comunidade Brasil, www.wbrasil.org sobre os WordPress Rewrite Rules, que é incrível, você pode criar qualquer estrutura de URL e redirecionar ele para onde você quiser, então você não precisa ficar preso àquela hierarquia de template do WordPress, você pode criar a sua própria e é bem fácil de usar e é demais e eu recomendo que vai abrir horizontes no desenvolvimento de um site, você não precisa mais ficar fazendo malabarismo para, putz, aquela categoria tem que cair no template tal, aquele que ou o tal, o que era para ser alguma coisa, vamos fazer, finge que é uma categoria, emigra, então, esse com os rewrite rules você pode criar URLs do jeito que você quiser e é assim que a gente fez isso daqui que vocês estão vendo, então, por exemplo, edição de perfil na rede Brasil é o criadores barra o nome do autor barra editar na rede em inglês é creators barra o nome do autor barra edit então você tem inclusive as URLs acompanhando aqui, isso que vocês já viram, então tudo isso aqui facilita bastante o desenvolvimento então no teu tempo você pode ter lá a tua pasta criadores e você pode criar toda a sua própria lógica de como você vai redirecionar os templates e aí vocês querem enxergar por que eu não usei o BudiPress eu vou chegar aqui vou encerrar já o BudiPress eu acho que é a melhor ferramenta que você tem para criar uma rede social com o menor esforço possível ela é muito boa eu acho que ela tem uma solução de uma página de perfil excelente e tem ferramentas muito boas então se você precisa criar uma rede social rápido ou se você não é programador e você precisa de uma rede social e você consegue clicar em alguns botões e ela funcione o BudiPress é incrível eu não conheço outra coisa melhor e eu recomendo agora se você tem um projeto maior e se você é desenvolvedor eu vejo algumas coisas para ser levada em consideração então eu vou colocar aqui isso aí é minha opinião por que eu não usei o BudiPress do meu ponto de vista quais são os contras do BudiPress primeiro de tudo ele tem uma enorme abstração por cima do próprio BudiPress então você está acostumado com a hierarquia de templates do BudiPress está acostumado com todas as templates tags do BudiPress está acostumado com o jeito que o BudiPress lida com as URLs e como é que ele faz os direcionamentos de repente vem o BudiPress e muda tudo isso e nada mais serve você tem que entender toda a lógica do BudiPress e dos componentes de como que ele faz você tem que estudar aquele skeleton componente aquele tema padrão para ficar entendendo qual que é o nível de abstração que ele tem e uma coisa que sempre me atraiu no BudiPress foi justamente a simplicidade você enxerga aquele hierarquia de templates aquele diagrama que tem não sei se vocês já viram você fala nossa entendi está simples é fácil o objetivo e aqui eu consigo me virar e o BudiPress é bem mais confuso a manutenção de upgrades teve o BudiPress teve uma versão uma das mudanças de versão não sei qual que é o Guilherme com certeza sabe que mudou tudo teve que adaptar tudo e como eu ainda sinto que ele não é totalmente maduro eu fico com muito medo que isso aconteça de novo que as pessoas decidam vamos mudar tudo agora de novo por exemplo agora está mudando o módulo de fórum que era o BBPress que era um software separado virou um plugin dentro do BudPress agora vamos separar de novo então ainda está uma confusão que me assusta muito quando você vai pensar em manter um projeto no longo prazo o trabalho que isso vai dar o BBPress que é você precisa instalar um outro software gigante para você ter uma rede social mais uma coisa para manter que tem suas versões que tem suas coisas me parece um trabalho demasiado tabelas extras no banco de dados desnecessárias no ponto de vista que duplica os usuários muda alguns comportamentos nativos e básicos do BudPress por exemplo você quer dar um get avatar que é uma função que você usa direto para pegar o avatar no BudPress eu tenho que dar o PP não sei o que avatar não entendo muito por que mas principalmente porque para a maioria das coisas que você consegue fazer com BudPress você consegue fazer resolver de maneiras muito simples usando o próprio WordPress eu vou dar só alguns exemplos e terminar por exemplo fóruns por que fóruns não pode ser só um custom post types os comentários são a continuação da thread você faz um template bacana para aquele custom post types e pronto você tem um fórum por que não pode ser assim amizades por que tem que ter uma tabela só para isso não pode ser só um user metal esse cara é amigo desse esse cara é amigo desse você tem um metadado de um usuário que é uma coisa que o WordPress já suporta já resolve mensagens e grupos talvez grupos mensagens não mas grupos talvez pode justificar uma tabela extra mas uma só que você relaciona as pessoas usando o próprio metadado de usuário e pode usar custom post types para daí colocar os tópicos dentro desse grupo enfim no meu ponto de vista não precisa criar toda a abstração e toda a quantidade de coisa por cima que o BudPress cria eu vou parar porque eu já estourei o tempo esse é o meu nome e o site onde vocês podem me encontrar obrigado